Sr. Shelby, os seus pecados são lendários. Nossos pecados. Nossos pecados. Comparados com baterem crianças, com tijolos e mangueiras. Nossos pecados. Os nossos. Comparados à criança negra que se enforcou por medo da sua fúria. Não vejo como. Você não viu o quê? Coloque de volta. Coloque no seu rosto. Ou farei o mesmo com seus olhos. Se desculpa. Calma, calma, calma. Ficou- Ficou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho